Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que privilégio, que alegria estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos de duas importantes mensagens. Primeiro, aquela carta que o Espírito Santo deu ao profeta e que está na era de Pérgamo. A nossa carta, a nossa, os eleitos, os redimidos, não é a carta à era de Laodicea. A sétima carta à era de Laodicea é para os pentecostais, para os evangélicos, para aqueles que podem ser salvos. Mas a carta aos redimidos, esta está dentro da era de Pérgamo e é um segredo apenas para os que creem. E associada a essa mensagem, a mensagem, a palavra falada é a semente original. Porque na mensagem que o Espírito orienta o profeta para trazer à igreja, tem uma pequena palavra ali dentro, muito importante, para a nossa conversa de hoje, que diz que a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Então, em ordem, o sétimo selo, veja que está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Todos nós estamos cientes de que o alarido foi a mensagem do anjo de Malaquias 4. Veja, o precursor Elias, que veio precursar a vinda da palavra. Isso é muito claro, assim como João Batista precursou a vinda da palavra. Veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então, quando chegou a hora da palavra ser manifestada, Então, veja, a Bíblia fala em Amós 3, 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, veja, a palavra encarnada veio ao profeta na água. Veja, João Batista, o precursor da primeira vinda. Ele veio precursar a palavra que estava encarnada. Então, ali vem Jesus Cristo e do céu desce uma pomba, que na verdade era o Espírito Santo em forma de uma pomba. Veja, ali estava, em outras palavras, o cordeiro, o animal mais limpo que há sobre a terra e a pomba, a ave mais limpa que voa pelos céus. Então, a palavra veio ao profeta na água. Por isso, temos a mesma experiência quando o pilar de fogo apareceu na água, quando o profeta estava batizando as pessoas e quando chegou a décima sétima pessoa, o pilar de fogo desceu e comissionou ao profeta para a sua obra, que era precursar a Cristo e Cristo e a palavra. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, a segunda coisa é a voz. A voz de arcanjo. Essa voz é a voz do Espírito Santo agora, vivificando a sua igreja através de sua palavra. Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Esta voz está vivificando os nossos corpos mortais pelo poder, pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Este poder que vem da palavra, veja, está nos transformando a cada dia. Veja, essa é a palavra manifestada, a palavra revelada que veio a nós, porque Jesus é a palavra. E Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Ou seja, o Espírito, a voz de arcanjo, em forma de palavra. Então, em São João capítulo 5, versos 24 e 25, temos essa grande escritura. Na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra, veja, o ouvir não é apenas com os ouvidos naturais, mas ouvir com os ouvidos espirituais. Por isso, cada carta de Apocalipse 2 e 3 termina com essa expressão. Quem tem ouvidos, ouvidos espirituais. Veja, na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha vida eterna e não entrará em condenação. Que coisa maravilhosa. Veja, mas passou da morte para a vida. Que coisa. Em verdade, em verdade, eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Ou melhor, a voz do Filho de Deus. e os que a ouvirem viverão. Veja, vamos repetir. Em verdade, em verdade, eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos, veja, mortos espirituais, primeiro, Efésios 2, a nossa Páscoa, e em seguida os que morreram em Cristo, ouvirão a voz do Filho de Deus. e os que a ouvirem viverão. Então, nós não estamos ouvindo apenas a voz literal de William Brana. Isso é muito bom, é maravilhoso, nós o amamos, mas nós estamos ouvindo a voz do Filho. e o Filho é a palavra. Essa voz que vem após o alarido, veja, essa voz da ressurreição, essa voz que ressuscitou a Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. Essa voz é a voz de Jesus Cristo nessa segunda parte, no desdobramento do sétimo selo, a voz. Quem é o arcanjo? Cristo? Ele é o arcanjo, ele é o Espírito Santo, porque o corpo físico de Jesus, literal, está na sétima dimensão, mas a outra parte, a outra metade, está aqui, está falando conosco através de sua palavra. Então, na Carta Era de Pérgamo, página 147, esse é algo muito importante, diz assim, os membros da noiva virgem ou amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles e todo poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos a nossa cabeça. Ele é a palavra. Ele é o nosso Josué. É ele que está introduzindo a verdadeira igreja na terra da promessa. Não é nenhum homem. Não é a experiência humana de alguém, ou a sabedoria de alguém, ou a mensagem de alguém. É a voz. A voz de arcanjo. A voz de Deus. Note a harmonia do pai e do filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo pai. Veja, São João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela a recebe. Ela nunca duvida dela. A noiva nunca duvida. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Então diz o profeta, o anjo do Senhor, que está ministrando, a voz de arcanjo. Eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva. Como estava em Maria. Lembre-se, foi um anjo que veio a Maria. Mas a palavra do anjo era a palavra de Deus. Ela a voz. Veja, a noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Que declaração. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome porque tem o assílio do Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito. Veja, a voz de arcanjo. Ele é o arcanjo. Ele é Cristo. Ele é a voz da ressurreição. Veja, é vivificada pelo Espírito que acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega plena colheita servindo ao seu propósito. Que tremenda declaração. que tremenda declaração. Então veja, na mensagem, a palavra falada, a semente original, que coisa muito maravilhosa. O profeta sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que viria após o seu ministério. Por isso que ele pregou uma das últimas mensagens foi nas asas de uma pomba branca. ele sabia que essa pomba era o que seguiria o seu ministério, essa pomba e o Espírito Santo. Que grande privilégio Deus deu a um homem de pregar uma mensagem tão grande, tão magnífica, tão extraordinária. E ele ter a clareza de saber que o seu ministério era o alarido, mas a voz que via depois, a voz do sinal, a voz que sai da mensagem, nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz de arcanjo. Que tremenda declaração. Vejam, parágrafo 95 da primeira parte, pregada de manhã, a palavra falada e a semente original, o próprio título já é uma profecia, diz, veja, minha missão, veja, eu creio que Deus tem me chamado, eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu lhes disse que faria. e contar ao mundo, minha opinião, eu creio, na terra, é o que? Qual seu ministério, irmão Brana? Responde ele, é precursar a vinda da palavra, a vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio e tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Então, isso é extraordinário. por isso, no quarto selo, parágrafo 67, 68, veja, o quarto selo é o selo do arrebatamento, Jesus disse lá, a palavra em forma de espírito e minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada aproveita, isso é grande, grande. veja, a palavra revelada, manifestada, veja, essa é Cristo. Por isso ele prega, entre outras mensagens, Cristo, o mistério de Deus revelado, correto? Jesus disse em São João 3,5. Agora, se você deseja notar isso, São João 3,5. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Conhecidíssima palavra, disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? porventura, pode tornar a entrar no vento de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, é aquilo uma semente? Cada palavra falada de Deus é uma semente. E se a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não pode passar. Ele criou os céus e terra pelo poder de sua palavra e está agora formando uma noiva pelo Aja. A palavra falada debaixo do sétimo selo, nesse grande desdobramento, nessa grande ressurreição, a voz vivificando a igreja para o arrebatamento. Deus te abençoe, foi um grande privilégio. Veja se a sua inscrição está ativa, deixa aí os seus comentários, para que você continue recebendo esses pequenos comentários diários que para mim é uma bênção, é uma bênção e creio que para você também seja. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.